E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse caralesco capivaroso e no vídeo onde prepara o seu coração que eu vou trazer tudo o que está acontecendo em detalhes no campeonato norte-americano que vem pegando fogo, a verdade é essa mesmo e claro, todo mundo quer saber como está Hans Niemann dentro desse torneio Hans que busca o título nacional, vamos ver no detalhe o que aconteceu na rodada número 7, como foi o resultado de Hans Niemann contra Ray Robinson e no final do vídeo, claro, eu trago os resultados, atualizar tudo o que está acontecendo por lá, mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara o coração e vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas vem a Ray Robinson contra Hans Niemann e esta guerra tem início com o Robson botando ele mesmo, olha lá, Equatrino, favorito de Bob e Fitch, e tá, o Hans fiel à berlinesa dele, é solidez, extremamente complicado de quebrar essa defesa de pretas, agora, olha o que vai acontecer nessa partida, porque eles entram numa linha técnica, tem uma ameaça de tomar o peão de E4, o Robson defendeu com D3 e depois de bispo C5, linha temática, toma em C6 e agora Roque. Rafael, calma lá, dúvidas, por que que ele não tomou o peão de E5, é um golpe muito famoso esse aqui na berlinesa, porque tu leva a dama D4 e agora é o cavalo ou mate, vai tudo por água abaixo, tu sempre pode perder uma peça num golpe de abertura e se tu jogar cavalo G4 pra controlar, aqui tá claríssimo que tu perde uma peça, agora é a dama ou mate e tu fica completamente perdido. Então, claro, o Ray Robinson já conhecia, jogou com o Roque e protege o rei dele, agora sim, ele de fato ameaça tomar o peão de E5, não tem mais o golpe de dama D4 e o Neiman defendeu, isso aqui é tudo conhecido pela teoria, nesse momento o Robson passou o cavalo pra D2, o Neiman segue o desenvolvimento natural e D4 é a ideia do norte-americano. Qual o plano? Buscar mais contato no centro, já que eu tô te ameaçando um garfo e pior, se tu tomar aqui tu leva um garfo também com E5. O Neiman então, ele defendeu a casa central, o cavalo D7 reforçando o centro, veio agora várias trocas em E5 seguido de F4 e cuidado, porque a ideia do Robson aqui é que ele ganha um tempo no bispo, ganha espaço no flanco do rei, mas ele prepara também pra jogar F5 e tirar ali o bispo de E6 que é sólido das pretas. Agora o Neiman não vai permitir, ele joga o cheque que é um lance intermediário e depois de rei H1, claro que ele vai defender o F5 das brancas, não vai deixar que o Robson ganhe tanto espaço nesse flanco do rei. Agora, a posição aqui já começa a pegar temperatura, porque o Robson joga o lance dama H5, cheque e depois de G6 a ideia desse lance é fragilizar um pouco mais o rock das pretas, as casas escuras também e ele joga o fino dama E2 que bota problemas táticos na posição do Neiman, porque tem ameaça agora de tomar aqui em F5 e olha como o bispo tá solto em E6 e cravado, então tem que ter cuidado com isso. Nesse momento o Neiman jogou rock, o argumento dele é que se tomar em F5 ele toma de bispo e não passa problema nenhum, o Robson agora passa a torre pra D1, vejam que ele crava o bispo num raio X na dama do Hans Neiman e claro, o Neiman aqui tirou a dama dessa reta, porque uma das ameaças nessa posição é tomar realmente em F5 e depois de retomar de bispo tu leva cavalo F3 e olha lá, tá cravado, C3 chegando também, então o Neiman fez esse lance saindo das ideias e agora a ideia do Robson é que ele joga E5 e tá lá, ele cria um peão passado, vejam que ele corta a volta do bispo pra defesa dessas casas escuras aqui, então já começa a surgir um ponto estratégico, um pouco incômodo aqui pra posição das pretas, bom, o Neiman claro, ele vai tentar trazer esse bispo pra reforçar essas casas escuras, bispo C5 que é um lance lógico, agora cavalo B3 ganhando um tempo aqui, bispo E7 e nesse momento o bispo E3, vejam que o Robson vai finalizando o desenvolvimento das peças menores dele, porém, vejam que o Neiman mantém aqui o tema estratégico potencial de longo prazo, o par de bispos, que o Robson vai tentar quebrar esses bispos na sequência, dama F7 foi jogado, agora cavalo C5, vejam lá, como o rei Robson já vem direto na ideia de quebrar o par de bispos e o Neiman aqui ele tenta impedir isso, como ele pode, vejam que o Neiman jogou muito rápido, toda essa fase da abertura a gente tá no lance 19, iniciando o meio jogo e ele tem uma hora e 23 no relógio ainda, nesse momento foi jogado o dama F2 e agora o lance B6 expulsando o cavalo de um posto avançado e nessa posição o rei Robson joga um lance muito fino, cuidado, ele vai de acordo com o plano estratégico das brancas, quebrar o par de bispos das pretas, ele joga B3, é uma ideia muito interessante, o Neiman aqui jogou bispo E6 e sim, tu vai perder o par de bispos, agora, Rafael, o Neiman não pode tomar o cavalo e entrar de fato numa bagunça, porque tá caindo esse peão, exato, só que aqui a ideia das brancas estratégica é que eu fico momentaneamente com o peão a menos, mas eu entro com a torre na sétima e vou recuperar esse peão com juros, porque vejam que tu tá com a estrutura completamente aos frangalhos aqui das pretas, então não foi jogado isso, o Neiman voltou o bispo para E6, mesmo porque bispo D5 tentando manter o bispo, eu vou jogar C4 e vou acabar tomando o teu par de bispos, jogou esse e agora o Robson ele consegue quebrar o par de bispos do Hans Neiman, a posição ainda é equilibrada, mas a gente tem que ter atenção nesse enfraquecimento das casas escuras, porque vejam que o rei Robson tem também o bispo de casas escuras e ele pode em algum momento tentar se infiltrar por essas casinhas, embora isso aqui ainda tá no equilíbrio, foi jogado agora o lance dama E2, olha lá, A5 ganha espaço no flanco da dama, o Neiman no mesmo modo, o Robson tenta limitar essa expansão e agora a torre D8 começa a luta pela coluna aberta, a única coluna aberta, a coluna D, nesse momento o Robson jogou aqui o lance H3, dando um respiro para o rei e o Neiman, ele arrisca um pouco nesse momento com H5, vejam lá, então ele começa a largar um pouco essa questão da segurança do rei dele, então ele joga H5 e enfraquece ainda mais as casinhas na volta do rei dele, de momento não é tão claro como tu explora, mas vejam que o Robson ele joga bispo F2, de olho, em algum dia, se o teu bispo liberar essa diagonal, ele quer jogar realmente o lance bispo H4 e começar a se infiltrar por essas casas, então é aquele tema, momentaneamente esse enfraquecimento não é um problema, mas no longo prazo, conforme as coisas vão acontecendo, isso pode se tornar sempre um jogador de xadrez, tem que ter esse tipo de cuidado, pensar lá no futuro, agora, vejam que nessa posição o Neiman jogou a torre D5, ele traz a ideia de dobrar pela coluna aberta, o Robson não permite, ele joga o lance C4, dando um botão na torre e depois de torre de D8, aqui vem o lance dama E1, e vejam como o Robson, ele já começa a preparar essa entrada pelas casas escuras, ele vai propor alguma ideia aqui de troca dos bispos de casas escuras, agora, o Neiman, ele já antevê esse plano e joga bispo B4, não permitindo essa entrada tão rápido, mas vejam que ele já vai largando essa diagonal, Rafael, mas por que o Neiman não joga aqui um lance como C5, sólido, controlando? porque a ideia das brancas é bispo H4, e depois de uma troca como essa, embora as máquinas marquem que isso aqui tá equilibrado, do ponto de vista humano, isso pode ser um problema, por conta da segurança do rei das pretas, olha lá, dama G5, dama H6, G6 um pouco fraco, não vai ser fácil de jogar, o Neiman jogou o bispo B4 ganhando um tempo na dama, e depois de dama E2, ele volta o bispo, e aqui, vem na entrelinha, uma proposta de repetição, porque se as brancas voltarem a dama P1, o Neiman pode jogar bispo B4 de novo agora, fica claro nesse momento que o rei Robson não quer empatar e joga C5, e a posição vai se complicar muito, é um lance muito fino, dinâmico, vejam que esse lance traz o sacrifício do peão, o Neiman tomou, e a ideia das brancas agora é tentar recuperar o peão com juros, olha como a estrutura ficou quebrada e aos frangalhos, é tão grave essa posição, que o Neiman aqui jogou o lance C4, ele devolve o material mais rápido possível, Rafael, por que ele não joga a torre D5, mantendo de fato o peão a mais? O problema desse tipo de lance é que eu posso trocar, já que tu não pode tomar de dama porque vem o lance torre D1, e depois o bispo vai tomar em C5, não vai ter como manter esse peão, e se tu tomar de peão eu tomo em C5, e essa posição não é fácil, as brancas tem vantagem aqui, justamente pelo fato do rei vulnerável, a estrutura de peões ali um pouco mais solta, isso pode ser um problema de longo prazo, então depois desse lance dama C2, o Neiman jogou o lance C4, tentando devolver o peão que o Robson tomou, e agora rei F7 é a ideia do Neiman, tentando trazer, olha lá, um pouco de solidez pra essa vulnerabilidade, agora, como explorar tudo isso? Veja que o Robson já vê alguns lances aí, apurado no relógio, mas botando problemas pro Hans Neiman, bispo é um ao lance agora, ele fica de olho nessa estrutura quebrada, olha lá, o peão de A5, pode ter uma ideia de trocar aqui também, tu não pode tomar de torre se não perde A5, vai criando umas amarras, o Neiman aqui tenta ativar agora o bispo dele, e chegamos nesse momento marcante, que a gente tinha comentado lá no início, que é, se um dia surgir a oportunidade do enfraquecimento dessa diagonal, claro, que o Robson vai tentar explorar, e ele jogou o lance bispo H4, e a ideia desse lance aqui, claro, ele explora as casas escuras, e também tenta o domínio da coluna D, já que tu não pode manter a torre ali em D8, aqui foi jogado, torre de D em B8, Rafael, calma lá, primeiro, por que que o Neiman não propõe a troca? Porque vai entrar naquela situação, olha lá, depois da troca, e dama por, eu posso simplesmente seguir trocando, e dama C3, e aqui tu já começa a ter problemas, o teu rei é muito mais exposto, a tua estrutura não tá boa, e se tu tentar defender com um lance que parece natural, como dama B4, tu já começa a ver os graves problemas. problemas da vulnerabilidade do rei, eu jogo E6, e depois dessa tomada eu entro com a dama, e olha lá, olha como no longo prazo, esse tipo de decisão, de expor o rei, pode acabar custando o jogo. O Neiman já não tem muito como entrar nessa possibilidade aqui, aqui ele tem que jogar torre B8, então ele acaba largando agora a coluna D, e aqui o Robson vai pro plano simples, direto e funcional, que é dobrar na coluna, e tentar entrar na sétima explorando o tema do rei vulnerável. O Neiman tentou o contra-jogo agora, pela estrutura de peões, olha lá, torre B4 de olho em C4, e o rei Robson joga torre de A, D1, argumentando que tu não pode tomar em C4 de dama, porque tu leva a torre C3 e vai perder uma peça, então aqui o Neiman tomou de torre, porque é aquela história, aqui já tem que ir pra cima mesmo, já tá buscando a bagunça, porque a posição já tá complicada. E agora, o Robson joga a dama B3, uma ideia muito fina, olha lá, porque ele crava a torre, e ameaça uma ideia de jogar com cheque, olha ali, torre D7, é gravíssima essa posição, dificílima de defender, pras pretas, o Neiman que ele defendeu a dama, Rafael Cabalá, por que que o Neiman não pode simplesmente tirar a torre da ameaça? Porque tu leva esse golpe terrível, e de novo o tema da exposição do rei, se tu voltar o rei pra qualquer lugar, tu tá perdendo a dama, e se tu cobrir aqui, argumentando que depois da linha de torre D7, tu pode tomar, e a dama tá caindo em B3, tu perde o jogo, pela linha direta, eu troco as damas, e isso é mate, então vejam que complexidade virou essa partida, então foi jogado aqui o lance de torre E8, vejam que o Neiman percebe que ele tem que manter a dama dele defendida, só que agora, a torre infiltra na sétima fileira, e a posição é desesperadora pro Hans nesse momento, o Hans aqui jogou rei G8, e agora, vem o lance bispo F6, e vejam como chegou, um dia chega! A conta do enfraquecimento das casas, olha lá, porque agora vem a ideia de torre G7, cheque que tá caindo G6, tem dama G3 entrando também, o Neiman aqui numa situação delicadíssima, ele comete o último erro da partida, que a torre toma F4, e depois de dama G3 caindo a torre, ou levando o mate, aqui o Neiman abandonou essa partida super interessante da rodada número 7, vejam lá, e aqui não tem mais jeito, por que que ele abandonou? Porque se ele defender a torre, ele vai levar mate, e ainda é imparável, Hans Neiman perde a sétima rodada, e tá no ar a precisão desta peleia, vejam lá, rei Robson jogando como uma máquina terrível, e o bispo C5 é um dos erros do Neiman nessa partida, mas a gente já viu que claro, aquele enfraquecimento e deixando o rei vulnerável, já tinha o potencial de dar errado em algum momento, isso aconteceu na partida. Agora, resultados atualizados, Caruana lidera o norte-americano de maneira isolada, olha lá, 4 pontos e meio, o Neiman vem com 3 pontos e meio, 1 ponto atrás do Caruana, o torneio segue, ainda tem muito jogo pela frente, vamos ficar de olho no que tá acontecendo lá nos Estados Unidos. E se tu gostou do vídeo, não esquece de likear, e até os próximos vídeos! E aí E aí E aí Obrigado.